Salve família, antes de começar o vídeo já acompanha nós lá no Kawaii que nós estamos publicando vídeos todo dia E já acompanha a gente também no Instagram Vambora, tamo junto Gravei um vídeo De nós soltando pra lembrar de tu sem roupa Liga pro que eles falam, deixa que isso explode Se arruma porque daqui a pouco é o nosso voo Nas alturas e essa fantasia paga um bloco Carota só me diz a verdade Tá comigo só pra matar a carência Ficando estranha por mensagem Quando tá comigo pede a inocência A dor só me pede sacanagem Bota um pouco a mão na consciência Chama de amor com falsidade na minha galeria Gravei um vídeo De nós soltando pra lembrar de tu sem roupa Liga pro que eles falam, deixa que isso explode Se arruma porque daqui a pouco é o nosso voo Nas alturas e essa fantasia paga um bloco Escolhe se cê quer de azul ou de gol Concede-me olhando no fundo do olho Aprende a não ter compaixão com essa roupa Fala quem me ama fingiu que acreditou Sala é bom me deixar na onda Através de me deixando em coma Ela me pedindo o que eu como E o olhar dela sempre me sonda Quando eu passo no baile de cabelo loiro ela sabe quem é Já me manda mensagem me localizando Gravei um vídeo De nós soltando pra lembrar de tu sem roupa Liga pro que eles falam, deixa que isso explode Se arruma porque daqui a pouco é o nosso voo Nas alturas e essa fantasia paga um bloco